Música Não há concreto que aguente 25 anos de abandono. A ponte sobre o rio Ceará, na comunidade de Poço Verde, em Calcaia, foi inaugurada em 1991. De lá para cá, nenhuma reforma ou reparo. O resultado é visível na estrutura. Colunas parcialmente deterioradas, outras totalmente comprometidas. Mas isso não é novidade para ninguém. Há dois anos que a prefeitura sabe do problema e só toma providências paliativas. A grande preocupação da gente é se ela cair, que não vai ter como passar. E a gente leva foto para a câmara, já foi motivo de eu ir na câmara falar na sessão e nada, providência nenhuma foi tomada. A única providência foi que ano passado, no verão, eles vieram e colocaram essas escoras que vocês acabaram de filmar aí. Junto com as escoras, a prefeitura colocou esses blocos de concreto, interditando a ponte e obrigando as pessoas a fazerem longos desvios ou se arriscarem pela água. Com a boia e uma pessoa puxando, em tempo de morrer afogado. Cansados de esperar por uma solução, os moradores removeram o bloqueio e voltaram a utilizar a ponte. Mas o medo ainda existe. Eu morro de medo, eu não vou mentir, eu tenho medo. Não é só eu, né? Todo mundo aqui tem medo de passar. Quem é que vai passar por cima de uma ponte dessa, dessa, dessa daí? Com a ponte nessas condições, veículos grandes e ônibus escolares utilizam esse caminho pelo leito do rio para fazer a travessia. Só que com as chuvas desse ano, como dá para perceber, falta muito pouco para o curso d'água voltar a correr. Se isso acontecer pelo segundo ano consecutivo, as escolas que ficam do lado de lá da ponte terão que suspender as aulas. Os quatro filhos da dona Rejane tiveram os estudos comprometidos em 2015 por causa da ponte. Ficaram três meses sem estudar, porque não tinham condições do carro passar, que era proibido passar por cima da ponte. Não poderia passar aqui embaixo porque estava alagado. E não poderia vir pela Serra da Conceição, porque não era um ônibus adequado para ler as crianças do colégio. Era uma van e a van não tinha condições de subir a serra. O temor de todos é que durante o período chuvoso, a ponte venha a ruir, isolando mais de dez comunidades. O que a gente quer saber do prefeito é isso. Cadê o dinheiro da calcaia? O que ele vai fazer por nós? Porque esse ano está chovendo de novo. Daqui a uns dias vai encher esse quim. Vamos continuar a deixar nossas crianças sem aula de novo. Cadê a educação da calcaia? Cadê o direito das nossas crianças? Acesse cemnews.com.br, o portal de notícias da cidade.